Quando ele nasceu Foi de teimoso Quando ele nasceu foi no sufoco Tinha uma vaca Um burro e um rio E recebeu seus sete Quando ele nasceu foi de teimoso Como a mãe e a barba do teimoso Chuvinho Canivete Quando ele nasceu Nasceu de birra Barro ao invés de incenso e birra Cordão Cortado com gilete Gilete Quando ele nasceu Sacaram o berro Meteram o farro e ergueram o ferro E o chum falou Opa, ninguém se mexe Ninguém se mexe Quando ele nasceu tomaram o cano Aí partideiro puxou o samba Esse aí falou Esse aí promete Porque a fome E a raiva É coisa dos homens A raiva dá pra parar pra interromper A fome não dá pra interromper A fome e a raiva É coisa dos homens A fome tem que ter raiva Pra interromper A raiva é a fome de interromper A fome e a raiva é coisa dos homens E a coisa dos homens E a coisa dos homens E a raiva e a fome Deixendo a cuica Vai ter que roncar Roncou 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 de raiva a cuica Roncou de fome Alguém Mandou Mandou parar a cuica É coisa dos homens Roncou 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 de raiva a cuica Roncou de fome Alguém Mandou Mandou parar a cuica É coisa dos homens A raiva dá pra parar pra interromper A fome não dá pra interromper A fome e a raiva é coisa dos homens A fome tem que ter raiva pra interromper Raiva é a fome de interromper A fome e a raiva é coisa dos homens É coisa dos homens É coisa dos homens É coisa dos homens A raiva e a fome Deixendo a cuica Vai ter que roncar Roncou 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 de raiva a cuica Roncou de fome Roncou de fome Alguém Mandou 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 parar a cuica É coisa dos homens Roncou 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 de raiva a cuica Roncou de fome Alguém Alguém Mandou Mandou parar a cuica É coisa dos homens applicado Muita Muita